Olá! Começa agora o nosso cartãozinho verde com o maior e o menor time de comentaristas de futebol da América Latina! Mas e quem sabe do mundo? Melhorou! Melhorou! Ainda mais! Tenho aqui comigo os grandes especialistas Pedro Crema, que está derrubado de felicidade, Erick Lanfredi, Matheus Ribeiro e João Braga Olá! Tudo bom meninos? Tudo! Bom, hoje nós vamos começar com o Pedro, né? Está feliz, né garoto? Pode falar! Você viu o jogo? Vi! Viu? Até o segundo tempo? Tudo bem? Fala aí para a gente do jogo! Eu gostei que o São Paulo ganhou assim, mas o São Paulo teve grandes finalizações, o Curitiba também teve, muitas, mas o importante é que o São Paulo ganhou! Isso mesmo! O importante é que o São Paulo ganhou! Vamos ver o VT? Vamos! É isso aí! Mas eu acho que jogou pior que o Curitiba! Jogou pior? Pior que o Curitiba, mas teve mais... Não soube aproveitar a sua cheira! Ah não! E a sua travessão! E a sua travessão! Olha lá! Dois! Por que ele ficou fominha? Você acha? Tem uma jogada que ele fez ali no canto, e eu tinha o Luiz Fabiano para tocar, aí ele não, ele foi puxar mais! Não foi falta! Por exemplo, era para ele cruzar para o Lucas, que era que dava as... Luiz Fabiano, dava as... Mas o Luiz Fabiano também é brincadeira, né? Jogaram uma bola para ele, ele deu umas três vezes, ele furou umas três vezes, depois a zaga tirou! É, e ele teve que se cuidar... O Cortez chegou bem na hora, quando ele achou! E acergou! É, e acergou? É, é! Por que ele não tinha o plano? Olha, essa jogada! Essa jogada! Não, não é nessa! Não! Mas essa também passou perigo, hein? Olha isso! Não foi? Foi! Olha, eu peguei exatamente isso, mas ele cortou para dentro! Isso aqui é tipo... Tipo, tipo o quê? Fala, fala! Eu peguei essa mania do jogo, tipo, para ele fazer mais lá, né? Olha isso! Olha, nessa! Olha o que ele fez! É, lixe! Vocês acham que ele foi fominha na sua jogada? Foi! Foi! Mas no gol dele, ele teve que... E ainda bem que ele não ganhou nenhum cartão amarelo mais, né? Porque ele já estava pendurado com dois... Aí o cabide, chamado Luiz Fabiano, leva o cabide! Por que? Fala! Ele vive pendurado... O cabide Luiz... Olha isso! Olha a falha do goleiro! Nossa! Vai ou não vai! Vai ou não vai! O mais do goleiro! Foi que nem o Lucas contra o Ponte Preto... Nesse lance, o mais forte ganhou a bola, eu lembro! Nesse lance, o mais forte do goleiro, porque ele não avisou! O grande do Ponte Preto estava assim, aí o goleiro estava assim! Ele foi para sacanear, ele foi para humilhar o Lucas! Aí ele chegou, o Lucas deu um tapinho! Só para as ruas, né? Aqui, olha o jogo, olha! Acabou o primeiro tempo! Nesse lance, ele foi muito folgado! Muito folgado? Olha o meu nome foi expulso! Olha isso! Nossa! Nossa, mas que voadora, com a orelha! Era para tirar a orelha do cara! Aí meu pai falou, vermelho! Era para arrumar a orelha do cara! Olha isso! Ai meu Deus! Nossa! Aí meu pai gritou, vermelho! Olha essa jogada, gente! Então nesse lance, ele também gritou o gol! Parece tudo! Esse é o tipo de lance que chama falta de sorte, né? Olha o tamanho que eles fizeram! Porque ele perdeu! A joga também, né? E você adora ele, né Pedro? Mas é porque ele perdeu! Não, foi defesa do goleiro! Não, mas espera aí! O goleiro teve maior coragem, gente! Isso é coragem de goleiro! Vixe! Foi com o pé! Vocês não acham? Eu acho! Espera aí, vamos! Vamos! Nossa! Nossa! Ele cabeçou 7! Ele meteu um chute na... Ele queria ser o Miller! Olha isso! Só que ele não é! Olha isso! Gente, eu acho que isso aí também foi falta de sorte ou não? Foi também! Sim ou não? Sim! Ó! Nossa! Mas também, sabe quando eu pulo isso de cabeça? Depois ele meteu a bola lá pro furo! Ah, é? Ficou nervoso! Ficou nervoso? Como assim, Pedro? Quando sabe quando ele meteu a bola pra cá? Espera aí, gente! Olha o Lucas! Vamos combinar! Olha que maravilha! Deixa o outro no chão! Olha que maravilha esse chute na diagonal! Ó! Fala sério! Certinho! E meu pai, quando tipo... Meu pai tava falando... Antes de fazer o gol, meu pai falou assim... Ah, o Lucas não tá jogando tão bem assim, né? Aí o Lucas pegou lá do meu time e bateu pro gol! Aí o meu pai falou assim... Bem quando eu falei... Mas ele não tava jogando tão bem mesmo! É! Não mesmo! Aí meu pai falou que ele ainda fez o gol! Ele tava trocando bola pra ninguém! Esse Fabiano tava brigando com ele direto! É! É verdade! É! Mas ele contou... Ele deu uma entrevista que o Luiz Sabiano é o maior conselheiro dele no time! É, mas o... O Emerson Leão brigou mais com o Lucas do que com o juiz! Ah, é? Ah, mas vocês acham que é brigar ou é incentivar? É incentivar! Incentivar! Não é? Como é que é? Pra ele aprender, né? Fazer mais aquilo! Mas não tinha um porquê de brigar com o juiz! O Pedro falou agora, não tinha um porquê de brigar com o juiz! Mas ele brigou! Mas ele sempre briga! Não, na verdade... Não, ele sempre briga! Ele tá querendo dizer que o Leão... O Emerson Leão, quando acabou o jogo, ele falou assim... O Leão, ele se pega com bandeirinha, né? Com o juiz! É bravo! Nossa, mas não teve... Ele não podia brigar! Daqui a pouco, se ele perder a cara, você pega a bandeirinha do bandeira e... Pum! Mas ele não tinha o que reclamar da falta do Miranda, né? Ah! Não, gente! Ele reclamou? Mentira que ele reclamou! Não, não reclamou! Tá, não reclamou! E vocês acham que o Paulo Miranda tá perigando agora? Algumas vezes foi... Algumas faltas! Ele foi expulso três vezes! É, e por causa já desses conflitos que ele teve com a diretoria... Vixe, agora é melhor! Agora é, né? Acho que tá... Agora, ele viu... Ele já tinha um cartão amarelo! O que vocês acham disso? O cara vai lá e faz aquela falta... Sabe que tem o cartão amarelo? Ele ia tomar vermelho direto, se ele tivesse amarelo! Quando acabou o jogo, ele falou pro juiz... Algumas vezes teve falta, né? Foi dar uma de... De... Ah, é? É... Ô Eric, você viu o jogo? Ele falou que deu uma cura! Eu vi! O que você achou, hein? Eu achei que o Coritiba teve mais chances de fazer gol, marcou muito bem! É? Eu achei que o Coritiba teve mais chances e não aproveitou! Aí o São Paulo fez o gol e ganhou! É, eu achei que o Coritiba jogou melhor também! Também! Tinha que ter ido com cinco ou quatro! Só ia com dois! Agora, o Leão, você sabe que o Leão, João, ele cumprimentou... Ele cumprimentou o técnico do Coritiba! Marcelo Oliveira? Cumprimentou! Claro! Porque ele escalou muito bem! Tá certo! Ele escalou o time certinho! Tá certo! É! Eric, essa aqui é pra você! Ele colocou quatro, quatro, três! Como é que é? Ele fez quatro, quatro, três! Quatro, quatro, três! Presta atenção! É... Tem uma frase aqui que diz o seguinte... Que o Palmeiras não tem time, mas tem técnico! E o São Paulo tem time, mas não tem técnico! O que que você acha disso? Ah, eu acho que o Palmeiras tem um time, mas não tem elenco, entendeu? Aham! E tem técnico! O que que é ter um time e não tem elenco? O time tem os dez jogadores titulares, mas não tem banco! Ah! Olha aí! Nós estamos aprendendo! É verdade! Entendeu? E agora, sem o Valdívia, né? É! Não é? Aquele Daniel Carvalho também, pelo amor de Deus! Não sei quem tá pior, o Valdívia ou o Daniel Carvalho! É! Porque ele tá gordo pra vermelho, né? Tem técnico, mas não tem zaga! É, mas... Gente! E a parte! A gente conversando ontem com o nosso amigo Vladir, do... Um abraço, Vladir, do Cartão Verde! Ele falou uma coisa interessante, né? Pra gente aqui no estúdio! Ele falou, olha... Ele veio nos visitar ontem! Ele falou uma coisa interessante! Ele falou, um time... Não dá pra ter onze jogadores perfeitos, não? É, não dá! Porque com certeza um se machuca, um vai expulso... Não é? Com certeza! É, não... E tem que ter um técnico que vai lá e ajeita o time pra, né? É, o Filipão mostrou isso! Mostrou isso, né? Totalmente! Mas ele não tava mostrando nada antes! Não! Antes ele não tava escalando muito bem... Agora ele já tá... Ele aumentou muito, assim... É evoluindo! Tá evoluindo e agora já tá no limite certo! Agora, voltando pro São Paulo... Como um jogador muito bom, né? Ele decide, né? Quer dizer, o Lucas é muito bom! E ele decidiu, né? Decidiu! Fala! A gente pega assim, você fala assim... Ai, que perigo ter um Messi ou ter um Neymar! Bom, é um cara que... O time pode estar jogando mais ou menos! Domingo! Não é? O cara individualmente vai lá e decide! Cristina! Faz diferença! Eu quase fui pro jogo do São Paulo e Curitiba no Murumi... Mas meu pai teve que treinar pra uma Olimpíada... E minha irmã também teve que treinar, porque ela tava na final! Ah, é? Mas seu pai teve que treinar pra que Olimpíada? É Interalfas o nome! É uma Olimpíada da minha região! Ah, que bacana! E a sua irmã treina como? Ela treina corrida, tênis e futebol! Ela tá na final do quê? Ela tá na semifinal de tênis... Vai começar agora a corrida... E tá na final de futsal! Ó, essa daqui agora é pro João! João! Eu! Tem uma notícia aqui! Clube sugere ajuda da CBF a adversário! Essa é pra João e o nosso querido Matheus! Santos! Presidente acha estranho humano não ter convocado corintiano! Ah, mas é que tipo assim... É... Isso é uma preparatória pra Olimpíada! Aham! E o Corinthians não tem jogador pra Olimpíada! Tem o Romarinho e o Antônio Carlos! Deve ter outros aí! Mas tipo... Os dois... O Antônio Carlos não joga tão bem! E o Romarinho ainda não jogou! É, agora... Eu achei estranho! Que ele não tenha convocado nem o Ralf e nem o Paulinho! Mas também porque ele é corintiano! Eles têm mais de 23 anos! Tem mais! Não, mas peraí! Parece que na... Então, mas parece que na... Na Olimpíada... Pode pegar três! Você pode pegar três jogadores... Então, mas vamos pegar os três, vão ser o... Há mais de 23 anos, pra acabar a frase! Vai ser, eu acho que o Jefferson, o Hulk... O Marcelo, eu acho que também! E eu acho que o Marcelo! Ah, tá! E o Marcelo! Ah, tá! Então... Bom, é uma polêmica! Eu tive que falar, porque saiu hoje no jornal, né? Mas, me parece que essa polêmica aí já derrubaram! Porque não é bem polêmica! Não, acho que não é! Como é que é, João? Tá injusto, não! Não? Se fosse uma seleção, tipo... De verdade, pra Copa, sei lá... É! Podia convocar o Ralph Paulinho! É que pra amistoso... Não... Pra amistoso de... Não é, né? De Olimpíada, não dá! Tá! Agora vem cá! E alguém viu o jogo do Boca? Da Universidade de Chile? Nossa, tava muito chato! Eu não consegui ver! Tava muito chato! Eu não consegui ver! Eu vim só um pouco! É porque eu tava vendo o jogo do São Paulo! Claro, claro! Entendi! É, acabou o jogo! Agora! Que resultado, né, Pedro? 2-0! Meu pai me falou! É, meu pai também me falou! Falou! O tanque fez um golaço! É, fez um golaço! Vamos ver o PT? Vamos ver o PT aí! Você não viu, João? Eu não vi o segundo gol! Olha que golaço! Olha que golaço do tanque! Meu Deus do céu! Gente, agora me segura o Boca! Só que a zaga deu muito espaço! A zaga deu muito espaço! É, deu muito espaço! Muito espaço, né? Muito! Olha o Maradona! Olha o Maradona! O Maradona é totalmente Boca, né? É, porque ele jogava no... Jogou no Boca, tá? É, mas ele... Que falha! Meu Deus do céu! Que sorte! Eu não tinha visto! Não, ele teve um bandeirinha, na hora de dois... Acho que era câmera... Ah, eu vi! Que toda hora que saiu o gol, ele se abraçava! É, bandeirinha! É, foi uma da hora! Ele ficava se abraçando! Que beleza! Eu não sei se é verdade que o Maradona... O Boca tem muita torcida, né? Eu não sei se é verdade que o Maradona, se ele ganhasse a Copa com a Argentina, ele ia correr pelado. Nossa! Como é que é, Pedro? Eu acho que o Maradona, se ele ganhasse a Copa com a Argentina na Copa... É, porque ele era técnico da Argentina, em 2010. Eu acho que ele ia correr pelado. Ele prometeu, se a Argentina fosse campeã com ele técnico da Copa do Mundo em 2010, ele ia sair pelado na rua. Epa! Não, ele ia sair pelado pelo campo! Ainda bem que a Argentina não ganhou, porque... Ele ia sair na rua. Ele ia sair na rua também. Ele ia sair na rua também. E segundo, ainda bem que eu não queria ver como era o Maradona. Ele ia fazer uma volta... É? Mas que coisa feia, né? Ele fez uma volta olímpica. Ele ia fazer uma volta olímpica. Não, ele ia lá na rua também. E na rua também. E na rua também. Nossa! Mas, gente, então... Como é que é, Erick? Ainda bem que ele não ganhou. É que nem o Pedro fazer uma volta olímpica, né? Viu a Argentina pelada na rua. Viu a Argentina pelada na rua. Viu a Argentina pelada na rua. Legal, pode falar. É muito forte. A de fora, eles são, tipo, razoáveis. Mas nala bomboneira... Eu acho um pouquinho contrário, mas... Nala bomboneira... Assim, nos dois, é muito bom. Bom, gente, não podemos esquecer também a agenda da semana, né? Pra gente ter um bom final de semana de futebol. No sábado, nós vamos ter São Paulo e Atlético Mineiro. Ok, Pedrão? Domingo, Palmeiras e Vasco. Tudo bem, Erick? Defeita! Domingo também vamos ter Ponte Preta e Corinthians. Yes? E no domingo também vamos ter Flamengo e Santos. Jogaço, hein, no Engenhão? Ah, mas é que, tipo, é fácil. Só que se o Santos deixar a bola... Se o meio campo deixar a bola ir pro ataque... Aí já era, porque eles têm o Wagner Love, né? É, é. O Wagner Love faz um pouco a caramba. Bom, gente, então bom jogo pra todos esse final de semana. Vai ser difícil. E a gente se vê na segunda-feira. Um abraço, até lá. Você quer continuar se divertindo? Acesse cemais.com.br, o portal de conteúdo da cultura na web. A equipe de espiões mais eficiente da TV invade a sua tela. O show secreto, domingo, 2h15 da tarde. . . Legenda por Sônia Ruberti